Talvez eu sinta saudade, talvez eu chore Talvez eu fique louca, a falta não é pouca Talvez eu faça o drama demais, garota doida Incapaz de ser mais independente, menos tonta e inocente Tempo passa lenta, nem te mais tarde Agradeço por progredir E a boca suja, me aliviar Não é ninguém mais, pode me enxergar Não é ninguém mais, pode me enxergar